Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, público na tribuna de honra, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo hoje essa tribuna para registrar a escolha da Organização das Nações Unidas à ONU de 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas. Como sou integrante da Frente Parlamentar pelo cooperativismo, acho o tema de extrema relevância. O meu Estado, o Estado do Espírito Santo, é um dos entes federados que possuem inúmeras cooperativas e está se destacando neste setor. E faço questão aqui de fazer um registro. Recentemente, nesses últimos meses, participei de dois importantes eventos. Um de mulheres cooperativistas, que envolveu em torno de mais de 300 mulheres de praticamente quase todos os municípios do Estado do Espírito Santo, num evento bastante positivo, com uma discussão profunda e um outro evento com jovens, também cooperativistas, jovens, homens e mulheres, que também estão desenhando para suas vidas um outro modelo de poder sobreviver, que é através do sistema de cooperativas. Nós sabemos que o sistema cooperativistas está fundamentado na reunião de pessoas e não no capital, visando as necessidades do grupo e não do lucro, ou seja, prosperidade conjunta de cooperação e não individual. Estas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça social e, por isso, é considerado como a terceira onda do desenvolvimento, tornando-se uma das formas de organização da sociedade mais eficientes no Brasil e no mundo, pois a união de pessoas é o seu maior capital. O crescimento das cooperativas está extremamente ligado à evolução da sociedade, ou seja, as pessoas precisam desenvolver mais a cultura da organização social. Esse é um processo que vai refletir, senhores senadores, em melhores negócios e, logicamente, melhores cooperativas. Para acelerar essa trajetória, precisamos trabalhar com mais ênfase na conscientização sobre o setor, visando a disseminação dos conceitos e dos princípios do cooperativismo em todos os brasileiros e brasileiras. A intenção é promover o desenvolvimento local, regional, com sustentabilidade. O cooperativismo, na verdade, é uma cultura da paz, por valorizar o ser humano com igualdade de condições quando acontece a autogestão na cooperativa. Temos participado de debates e eventos ligados ao cooperativismo, principalmente no Estado do Espírito Santo. Dessa forma, entendemos que o cooperativismo vai se tornando mais popular. Segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OACB, atualmente são 6.652 cooperativas que atuam em 13 ramos de atividades econômicas, correspondendo aproximadamente 6% do PIB brasileiro. Para termos uma ideia...